O Paulo Bento está em direto no 5 para a meia-noite para nos dar os números do Euromilhões. Começa sexta-feira. Alô, Paulo Bento, tem os números do Euromilhões? Paulo Bento? 8 13 9 14 17 23 E mais as estrelas 4 e 9 Muito obrigado, Paulo Bento. Aliás, era mesmo o que estava a fazer falta. Martim, apontaste ou não? Não, ele estava aqui a ver se era nada. Não, apontaste. Se calhar porque não são os dois e ele disse seis números. Se calhar por isso, tem inventado, não? Mas pronto, seja como for... Mas olha que eu já tive o Cristiano Ronaldo no Prós e Contras. Já tive o Cristiano Ronaldo, é verdade. Ah, pois. Em direto, em direto. Ele aqui não vem, ele aqui não quer vir. Mas seja como for, eu tenho que agradecer, já que falamos no Ronaldo, Paulo Bento pedia-lhe... Isto fica caro, o satélite. Paulo Bento, pedia-lhe para falar dos nomes do convocados para este europeu. Paulo, pode ser? O Ronaldo. Aquele outro. O coiso. O coiso. E o outro. Também aquele. O baixinho. O loiro. Aquele coxo. O outro. E ainda... E também... Ah, ok, ok, já percebi, já percebi, já percebi, já percebi. Pronto, é o Ronaldo e mais 22, já percebi. Isso já percebi. De qualquer maneira, eu acho que impera aqui, Paulo Bento, desculpe lá, agora apesar do seu tempo, impera aqui fazer uma pergunta, porque acontecem todas as convocatórias, e nesta é igual, não é? Paulo Bento, que é a questão das miúdas, não é? Porquê que não há miúdas nestas... Não é, Martim? Nunca há miúdas. Nunca há miúdas. Nunca. Paulo Bento, porquê que não há mulheres? Não, penso que já o expliquei, ou seja, anteriormente. Essa questão já tinha sido colocada em anteriores convocatórias. Agora eu reconheço que faltam gajas, mas não sou eu que vou estar a escolher. Isso ia criar muita confusão. Há quem goste mais de morenas. O Ronaldo, como toda a gente sabe, é mais russas. E o Coentrão, o Coentrão e o Miguel Veloso fazem loiras. E para quem gostar de brasileiras, temos o Pepe, que pelas suas características diferentes de todas as outras brasileiras, pelo menos das que eu conheço, o Pepe seria boa como a milho. Temos que aproveitar, estamos em crise. Mas temos também o Quaresma, que com todo o ouro e todas as joias, pode pintar-se e vestir-se e facilmente passa por gaja. Pronto, ok, já percebemos. Percebemos todos. De qualquer maneira, avise o Quaresma que cheio de ouro e diamantes é de evitar a zona de chelas. Pelo menos às quatro da manhã. Muito obrigado, Paulo Vento. Paulo Vento. Paulo Vento. Obrigado. 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 Obrigado.